Vocês, o Augusto Meira, nesse momento, está paralisado no sentido da sua ocupação interna, porque hoje, hoje especialmente, estamos ocupando a rua, estamos ocupando a calçada, estamos tendo uma aula pública, exatamente para chamar a atenção de quem tem por obrigação de nos dar a qualidade da vida e da educação de que nós merecemos. Hoje é um dia histórico para essa escola, essa escola que também é histórica para essa cidade, onde passaram aqui grandes artistas, políticos, professores, acadêmicos, advogados, médicos. Vocês sabiam que a gente tem aprovado aqui, médicos, conseguimos furar a bolha, conseguimos entrar na universidade pública, conseguimos sair da mesmice de sempre, graças ao compromisso de professores, técnicos e parte da direção dessa escola. Apesar da imensa precariedade que a gente vive, vocês estão almoçando o quê? Qual é o almoço? Sopa! 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 Vocês sabiam que a sopa que a gente consegue normalmente é resultado também de coleta de professores para comprar sal, para comprar tomate, para comprar o cominho para dar uma temperada bacana na sopa. Mas todas as turmas estão assistindo o aula o dia inteiro? O primeiro ano está integral O segundo ano está integral Por que não Por que não tem comida Que vergonha E desde quando não tem comida na escola Desde que as aulas começaram Não tem comida Que vergonha Que vergonha Fora isso Está tudo funcionando na escola Eu já estou licionado Estão todos legais O quadro, a louça Dá para a gente escrever Tem goteira Na tua escola Tem rato voador ali na merenda Tem sujeira Lá naquela área de trás E o nosso teatro Está funcionando Vocês sabiam que esta escola O Augusto Meira Atenção para essa informação É a escola que fundou O primeiro grupo parafolclórico Do estado do Pará Onde saiu inclusive um ANP Chamado Grupo Parafolclórico Da Escola Costumeira Onde aqui saíram vários cantores Artistas Intelectuais Nilson Chaves estudou aqui Vocês sabiam? Sabiam ou não sabiam? Vocês sabiam que tem um piano lá atrás Que foi de um grande maestro Ou seja, é uma escola que tem muito a contribuir Com a memória dessa cidade Mas olha como ela está Olha aí Olha aí Olha essa vidraça aí Olha esse teto Olha essa pichação Olha essa sujeira Nós estamos dando aula em situação Incelebra Tem filtração na tua sala Tem lodo na tua sala As tomadas funcionam O tatachão tem para todo mundo E por que tem que ser assim? Se esta aula é de cidadania A gente tem que entender Que o estado tem obrigação Mas por que ele não reforma? Por que ele não manda alimentação? Porque o estado não dá nada Se a gente não reivindicar Se a gente não sair do marasmo Se a gente não levantar a bunda da cadeira O estado não dá nada Vocês sabem como foi que a gente conseguiu meia passagem? Bem entrada no cinema Bem entrada no show Apanhando da polícia lá no campo E essa conquista só se der porque a gente foi atrás Não ficamos esperando Portanto Esse dia de hoje Quero dizer a todo mundo que está aqui me escutando É só o começo É só o começo Se o estado não nos atender Se não mandar alimentação digna Para que todo mundo tenha ensino integral A proposta de ensino integral É de que você fique na escola O dia inteiro Com direito a três refeições Essa é a proposta Isso acontece? Vocês têm alimentação? Mas o estado está dizendo por aí Que ele está aumentando o número de escolas De tempo integral Que a escola integral é uma beleza Que é um exemplo de funcionamento para o Brasil E aqui nós temos as melhores escolas integradas Isso é verdade! Isso acontece na Agostumera? Que vergonha, hein? Mas a propaganda é o que diz E tem consciência Que cada vez mais A gente tem que tomar consciência da nossa situação Não adianta a gente ter uma escola Que não funciona integralmente Mas com uma propaganda que diz que ela funciona Nós precisamos dar um cabo nisso E a melhor maneira que a gente está encontrando nesse momento É se manifestar Sabe por quê? Porque nós estamos há quatro anos Mandando requerimento para a Seduc Já sem isso Tem sido um guerreiro nessa escola Eu já encontrei ele aqui em cima desse telhado Consertando a golpeira sozinho Sabiam disso? Ele vai direto na Seduc E cobrar as coisas que nós não temos Ele e a equipe de reforma dessa escola E por que que não nos atendem? Porque não assumem o compromisso Com a educação de qualidade e gratuita Vocês sabiam que a Avenida Nazaré Tem guarda para fechar o trânsito lá Para o pessoal sair da escola particular E aqui a gente não tem nem comida Isso é uma vergonha Isso é uma lástima Isso é uma lástima A gente precisa dar cabo da situação Então vai o recadinho mais uma vez Hoje é o primeiro dia Que a gente vai se manifestar Lembrando sempre A nossa manifestação A nossa manifestação Será sempre pacífica Vamos nos manifestar Através da arte Da cultura Estamos com uma bandinha de fanfarra aqui embaixo Estamos com uma banda musical Nós vamos nos manifestar Através da cultura Porque todo poder ditatorial Odeia a cultura Não suporta a arte E é por causa dela Que nós estamos também aqui reunidos Então, caros alunos Manifestem-se Tragam a sua cultura Tragam o grupo de capoeira O grupo de hip hop O grupo de funk O grupo de tecnobrega O grupo de carimbó E vamos ocupar um espaço público Para reivindicar a reforma do costumeiro ajar Obrigado, galera Vamos à luta Maravilha Maravilha